A artrite infantil, também conhecida por artrite hematóide juvenil, ela é doença rara que surge em crianças até os 16 anos e que provoca a inflamação de uma ou mais articulações, causando aí sintomas como dor, inchaço e vermelhidão nas articulações, podendo também afetar outros órgãos como pele, coração, pulmão, olhos e rins. A artrite juvenil é rara e apesar de suas causas ainda não estarem totalmente esclarecidas, sabe que ela está associada a alterações do sistema imune, genético ou de certas infecções por vírus ou bactéria. Porém, a artrite idiopática não é contagiosa e nem transmitida de pais para filhos. Ela pode ser dividida em diferentes tipos de acordo com o número das articulações afetadas e pelos sinais e sintomas que provoca em outras partes do corpo. Primeira delas, artrite olicoarticular, que são afetadas 4 ou menos articulações. Artrite poliarticular, em que são afetadas 5 ou mais articulações já nos primeiros 6 meses da doença. Artrite sistêmica, também chamada de doença de estil, acontece quando a artrite é acompanhada de febre e outros sinais e sintomas de comprometimento de diversos órgãos do corpo, como a pele, o fígado, o baço, os pulmões ou o coração. Artrite relacionada com a enteicite, isso mesmo, é uma inflamação nos pontos de fixação dos tendões dos ossos, podendo haver ou não o comprometimento das articulações dos tendões dos ossos e das sacrolíacas ou coluna vertebral. Artrite psoriática juvenil, caracterizada pela presença da artrite também, com sinais de psoriase, de psoríase, tenha indiferenciada, que não preenchendo esses critérios para nenhuma categoria, como eu já havia citado aí. Em relação aos sinais e sintomas, dor e inchaço em um ou mais articulações, manchas no corpo, olhos irritados, alterações da capacidade visual, quando há uma inflamação ocular chamada de uveite. febre constante abaixo de 38, especialmente à noite, dificuldade para aumentar um braço ou a perna, aumento do tamanho do fígado ou do baço, um cansaço excessivo e também inclui a falta de apetite. Algumas crianças podem não se queixar de dor nas articulações e, por isso, alguns sinais que podem indicar a artrite são mancas, ficam muito quietas ou têm dificuldade para usar as mãos para fazer movimentos delicados, como escrever ou pintar, por exemplo. O diagnóstico da artrite infantil nem sempre é fácil de fazer, porque não há aí um exame de sangue que ajude a identificar a doença, como no caso dos adultos. Assim, o médico pode fazer vários exames para eliminar algumas hipóteses até chegar ao diagnóstico da artrite infantil. Em relação às causas da artrite infantil, ela é uma alteração no sistema imune da criança que leva o organismo a atacar a membrana da articulação, provocando a lesão e a inflamação que acaba provocando a destruição da membrana da articulação. Porém, o problema não é hereditário, por isso não passa dos pais para o filho, sendo comum a existência de apenas um caso na família, que é bem raro. Em relação ao tratamento, deve ser orientado por um reumatologista pediátrico, mas normalmente é iniciado com o uso de remédios anti-inflamatórios com doses adaptadas para o peso da criança, óbvio. No entanto, quando esses medicamentos não produzem o efeito esperado, o médico pode ainda receitar remédios especiais que atrasem esse desenvolvimento da doença, atuando na imunidade, tá? Vai ajudar muito a aliviar os sintomas e evitar o surgimento de novas lesões nas articulações. O imunossupressores também vai ajudar bastante, que são as novas terapias biológicas injetáveis, que vai ajudar também. Quando a artrite infantil afeta apenas uma articulação, o reumatologista pode ainda receitar outras injeções croticoides para poder complementar o tratamento feito com outros remédios para poder aliviar os sintomas durante alguns meses. Além disso, a criança com artrite idiopática juvenil também deve ter um acompanhamento psicológico e o apoio da família também, óbvio que é importante, porque ela pode apresentar dificuldade emocional e social. O desenvolvimento intelectual da criança com artrite é normal, por isso ela deve frequentar normalmente a escola e ela deverá conhecer a situação da criança para poder facilitar, a escola tem que conhecer a situação da criança para poder facilitar e a sua adaptação e a integração social. No caso aí de uma fisioterapia para artrite infantil, é também importantíssima a realização da fisioterapia para a reabilitação, com exercícios que ajudem a desenvolver a mobilidade e a articulação para que a criança consiga realizar as suas atividades como andar, escrever e comer. Também é importante exercitar a flexibilidade e a força dos músculos. Não é fácil nem para a gente que é adulto, imagina para a criança, né gente? Espero muito que tenham gostado do vídeo e chegou até o final aí, conto com o seu like, compartilhe aí os vídeos e o canal do artrite nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, mostre para quem está passando por essa situação, sempre é bom a gente ter um conhecimento a mais, né? E não se esqueça de comentar qual é a sua cidade aí. Não é inscrito aqui no artrite, te convido para se inscrever, ative o sininho aí, todas as notificações, para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal, que é de segunda a sexta-feira, às oito da noite. Aqui embaixo é só clicar aqui no Mostra Mais, tem aí as redes sociais do artrite onde você pode interagir com a gente, tá bom? Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!